Duro na queda. Capítulo 1 Darcy Vélion não ignorou que iria ter problemas no instante em que o pedaço de atum grelhado caiu no colo do homem. Bem na junção das pernas. Bem na junção. Oh não! Ela gemeu. Não de novo. Tentou pegá-lo antes que o homem notasse. Mas não conseguiu. O volume que segurou na mão definitivamente não era o atum. O cliente levantou-se como um míssil e esbarrou na bandeja que Darcy carregava. Água voou pelos ares. E antes que ela pudesse gritar céus, o homem estava todo molhado. Encolhendo-se assustada, Darcy fitou. O homem apertava as pálpebras que cobriam seus olhos muito azuis, e dos cabelos negros escorriam gotas de água pelo rosto e pescoço. Darcy pegou a barra da toalha branca e tentou enxugar o paletó dele. Sinto muito, disse. Pagarei pela lavagem do terno. O homem levantou-se para sair e Darcy seguiu. No movimento brusco que fez derrubou a vela que estava sobre a mesa, e quase provocou um incêndio, pois a chama fez a toalha pegar fogo. A louça da bandeja foi para o chão também. Todos no restaurante velho viraram-se para o local, e fechando os olhos, Darcy pediu a Deus que a salvasse daquela situação escabrosa. Mas pelo visto, suas preces caíram em ouvidos surdos. Mais uma vez. Darcy. Tom Murphy, o gerente do restaurante, disse bem pausadamente. Vem ao meu escritório. Darcy suspirou. Percebeu que Tom tinha a cara de poucos amigos, e notou também que o homem do atum afitava com preocupação, como se quisesse se afastar dela enquanto era tempo. Mas não se importou. Estava acostumada, desde menina, a ver aquela expressão estampada no rosto das pessoas. Todos a olhavam assim, incluindo suas sucessivas babás. Sinto muito. Ela disse de novo. Vou fazer outro pedido de atum. Não. O homem exclamou. Em seguida, baixando a voz, quer dizer, desejo apenas um café. Mas, onde for a parar o atum, Darcy se perguntava. Antony, o auxiliar de serviço, já havia começado a limpar a desordem que ela provocara. Talvez Antony tivesse recolhido o maldito atum. Pegando a bandeja, Darcy disse ao homem, que já começava a enxugar o rosto com um lenço, vou buscar o café. Mas, ao passar na frente dele, escorregou em algo mole e pegajoso. E caiu sentada em cheio no chão duro. Graças ao bom Deus fazia parte do uniforme das garçonetes calça comprida, porque suas pernas ficaram numa posição não muito elegante e bem pouco feminina. A bandeja foi parar longe, tendo em seu trajeto batido no nariz do cliente. Vendo segurando o nariz, Darcy pôs-se a pensar no que fizera daquela vez. Tom Murphy tentava consolar a vítima. Acho que encontrei seu atum, Darcy murmurou de repente. Primeiro, você inundou a cozinha. Foi em minha primeira semana de trabalho. Ninguém me preveniu que o ralo da lavadora precisava ser limpo após cada ciclo. Afinal, não fui contratada para lavar louça. Depois quase incendiou a casa, acusou a Tom com o dedo em rixe. Você está exagerando. Um foguinho à toa. E eu o preveni de que não sabia cozinhar. A dispensa. Aquilo foi um acidente. Darcy, tudo com você é um enorme acidente. Tudo? Pensei que seu pai e eu fossemos amigos, mas... É claro que são amigos, Darcy protestou. Por isso ele me mandou aqui. Sabia que você cuidaria de mim. Modelo. Tom murmurou. Como? Modelo. Seria uma carreira perfeita para você. E bonita, alta e magra. Tem pele boa. Que vida estúpida. Ficar fazendo pose o dia inteiro? Aí está a beleza da profissão. Sinto muito, Tom. Mas sabe por que motivo tenho de trabalhar aqui? Sei, sei. Seu pai quer que você aprenda tudo desde o começo. Certo. E Tom, se eu provar que não consigo cuidar nem das pequenas coisas de um restaurante, ele venderá nossa cadeia àquela maldita corporação. Tom sacudiu a cabeça. Darcy, querida, talvez seja melhor vendê-la. Já pensou quanto dinheiro vai dar para cada um de nós? Detesto lhe dizer, mas todos os empregados querem que esse negócio se concretize. Se algum deles souber quem na realidade você é, será capaz de estrangulá-la. Por quê? Darcy, seu pai estava quase assinando o contrato de venda quando você o impediu. E ninguém tem dúvida de que foi a filha de Ed Vellion quem conseguiu suspender a venda. Mas nenhum empregado suspeita de que eu seja, a filha dele, não? Acho que não. Mas deixe seu pai vender os restaurantes, querida. E minha herança, Tom. Meus pais começaram com uma pequena lanchonete em Spokane e trabalharam como escravos. Minha mãe morreu deixando o negócio em pleno sucesso. Não posso desistir de tudo. Sei, querida. Entendo como se sente. Não fosse por esse seu sonho tolo, seu pai já teria vendido isto há muito. Não pode ver que você não foi feita para o ramo de restaurantes? Não para o trabalho do dia a dia. Mas posso dirigir um restaurante como qualquer pessoa, Tom. Deixe-o vender, Darcy, e use o dinheiro que lhe couber a seu bel prazer. Impossível, Tom. Estaria traindo a memória de minha mãe. Ok, querida. Mas seu pai continua negociando seriamente com a Dining Incorporated. A DI, como é conhecida? Na verdade, pediu-me que desse preferência a Michael Davidson. Quem é Michael Davidson? É o supervisor de projetos da DI. Virá muitas vezes aqui durante as próximas semanas, com direito a tomar algumas medidas experimentais. Quando virá pela primeira vez? Ele está aqui. No restaurante? Agora? Isso mesmo, querida. Onde? Darcy estava intrigada. Cinco minutos atrás sentava-se à mesa 6B. Não. Sim, querida. Você quase quebrou o nariz dele. Michael Davidson ficou o mais longe possível da desastrada loira quando foi se servir de mais café. Aquela mulher era uma bomba ambulante, dizia a si mesmo. Como conseguirá continuar naquele emprego? Ele não tinha a mínima ideia. Assim que os papéis fossem assinados, a primeira coisa que faria seria despedi-la. Darcy. Esse o nome escrito no uniforme dela. Mentalmente Michael acrescentou, Darcy à desastrada. Seu nariz ainda doía. E as virilhas ainda o incomodavam no local onde ela o agarrara. Os cabelos, agora quase secos, estavam em completo desalinho. Que tal o café? Darcy, a desastrada, perguntou. Quente, ele respondeu, quase num grunhido. Fitou-a. A moça sorria. Parecia uma jovem Grace Kelly, com malares salientes, lábios carnudos e convidativos, delicadas sobrancelhas acima de um par de olhos hipnotizadores como nunca vira. Lamentava os cabelos dela estarem presos na nuca. Gostaria de apreciá-lo soltos nas costas. Costas. Detestou também o uniforme, blusa branca e colete preto que escondiam-lhe o corpo. Desviou o olhar, sentindo-se culpado. Mas ele trabalharia nos escritórios centrais quando fosse concretizada a compra, e estaria tão ocupado que nem se lembraria mais do lindo e louro furacão. Além disso, Michael já tinha mulheres demais em sua vida, a começar pela imagem da mãe. E a garçonete continuava lá. O perfume dela era uma mistura de flores e especiarias. Onde o teria colocado? Atrás dos joelhos? Nos quadris? Entre os seios? O latejar de suas virilhas aumentou incrivelmente. É especial nosso, Darcy comentou, ainda falando do café. Como? O café. O café. O pó é moído aqui. Michael tomou nota, fazer os restaurantes comprarem o café da Columbia Bean Company. A DI era proprietária da Columbia Bean Company. Quer uma sobremesa? Ela perguntou. Como? Sobremesa. Aquilo que se come depois das refeições. Michael encarou-a, atônito com a impertinência da garçonete. Quis chamar-lhe a atenção. Mas notou que ela estava furiosa e que a mão que segurava o bule tremia. Ponha isso sobre a mesa, ordenou. O quê? O bule. Ponham sobre a mesa. Darcy obedeceu. Colocou o bule quase completamente sobre a mesa. Quase. Num segundo ele levantou-se e puxou Darcy para longe da mesa. No segundo seguinte o líquido escaldante ensopou-lhe a calça, queimando suas pernas. De repente deu-se conta de que ainda segurava a garçonete e esqueceu-se da queimadura das pernas concentrando-se em outro calor, no lugar onde os seios dela pressionavam seu tórax. Pode me soltar agora, ela pediu. Michael soltou-a. Mas você é bem-vinda em meus braços. Sou bem-vinda? Darcy parecia bem furiosa. Sou bem-vinda? Senhora, eu apenas a salvei de uma queimadura de terceiro grau. O mínimo que pode fazer é me agradecer. Isso não teria acontecido se você não tivesse me ordenado, ordenado que eu colocasse o bule sobre a mesa. Senhora Calamidade. Meu nome é Darcy. Darcy do quê? Vel, Wellington, ela mentiu. Bem, Darcy Vel Wellington. Você é um verdadeiro desastre. Michael berrou. Os lábios de Darcy começaram a tremer. Os olhos encheram-se de lágrimas. E ele não aguentava ver uma mulher em pranto. Não ouse chorar. Não vou chorar. Não se preocupe. Ouça, sinto muito. O café foi culpa minha, Darcy. Por que você não a despediu? Michael perguntou ao gerente, dias mais tarde. Por que haveria eu de despedi-la? Tom Murphy olhou ao redor, como se quisesse fugir. Ela é confiável e entusiasta, ela é. Letal, Michael terminou. É um tanto desajeitada, concordo. Mas isso é razão para ser despedida? Sabe o que ela fez hoje? Michael indagou. Queimou a máquina do café expresso. Ouvi dizer. Tom murmurou. Na média, ela quebra um prato e dois copos por hora. Quanto está custando para repor essas perdas? Compramos tudo com desconto por atacado. O fato era que todos os empregados gostavam muito de Darcy, mesmo que à distância. E seu sorriso fazia o mais furioso dos clientes perdoar. Por acaso está dormindo com ela, Tom? Michael perguntou. Como ousa sugerir uma coisa tão indecente? Desculpe-me, disse Michael depressa. Estou apenas tentando entender. Darcy é uma criança. Tom acrescentou, porém ainda não em Tom apaziguador. Ela tem 25 anos. É uma mulher. Michael lembrava-se de Darcy em seus braços. Sim, Darcy era uma mulher, sem a menor dúvida. Ele se maldizia silenciosamente por permitir que seus pensamentos tendessem para o lado sensual. Sexo e negócio não deviam se misturar. Nunca. Aos 31 anos de idade viverá o suficiente para saber quanto aquilo lhe custará. A caminho da porta, disse. Tom, prometo a você que no instante em que Adia ia assumir a cadeia de restaurantes velho, Darcy Wellington passará para a história do passado. Darcy estava furiosa. Absolutamente furiosa. Entrará como uma ventania no escritório de Tom, sem bater na porta. Vou matar aquela serpente. Ela gritou com as mãos na cintura. Darcy? Sabe o que ele está fazendo? Sabe. Está me observando. Cada movimento que eu faço. Darcy? Quase telefonei para meu pai a fim de lhe pedir que vendesse esses malditos restaurantes com a condição de que Michael Davidson fosse despedido da firma onde trabalha. Darcy? Eu o odeio. E não me importo que todo mundo saiba que ele é um canalha. Você não pode fazer com que esse intruso desapareça daqui? Darcy? De repente, ouviram um ruído na porta. Depois, bem devagar, Michael Davidson entrava. Você é Darcy, velho, imagino. Ele disse. Darcy detestou ver de novo aqueles lábios sensuais e mais que tudo, detestou ver aquele corpo enxuto com o qual sonhava todas as noites desde o dia em que ele a segurara nos braços. Resolveu então confirmar sua identidade. Ao menos o sapo horrendo saberia quem realmente estava a cargo dos restaurantes. Bem, mais ou menos a cargo. Indiretamente a cargo. Certo, senhor. Davidson, sou Darcy Lynn Velion, ela disse. Futura dona dos restaurantes. Portanto, pode fazer sua mala e ir para o lugar de onde veio. Por que não porá as mãos em meus restaurantes? É aí que se engana, Darcy. A Di está comprando a cadeia dos restaurantes velham. Por cima de meu cadáver, pode ser, Darcy revidou. Não vai continuar durante muito tempo queimando as máquinas de fazer café. Aquela máquina estava com defeito. Mas, o que acha de sermos amigos? De forma alguma, Michael respondeu. Darcy resistiu ao desejo de dar-lhe um pontapé na canela. Levantou a cabeça e declarou. Meu turno terminou, Tom. Vou para casa. Enquanto se dirigia à porta, pisou no pé de Michael. Ai, ele gemeu. Você fez isso de propósito. Não era verdade, mas Darcy preferiu admitir que fora. Sorriu e continuou caminhando. Darcy, Michael disse, com voz agourenta. O quê? Ela perguntou, sem virar o rosto. Lembre-se de uma coisa. Isto é guerra. Você é a inimiga. E não costumo conservar prisioneiros. Elimina-os. Darcy virou-se e dirigiu-se a Tom, sorrindo. Tom, disse a você que derrubei a Tom no colo do senhor. Davidson na semana passada? Foi acidental, claro. Tentei pegá-lo, mas não consegui. Sabe por que concluí que aquilo que pegara não era o atum? Não imagino. Vamos, Tom. Me pergunte. Como soube que não era o atum? Tom perguntou, com certa relutância. Por que ele pedirá atum e não camarão? Ignorando a exclamação de fúria de Michael, ela saiu do escritório. Era guerra, sem dúvida.